Galera, acabei de gravar um vídeo super legal Uma receita super gostosa Junto com a nossa Beca Milano Que é a jurada do Bake Off Brasil A gente tá no Bake Celebridades E começa amanhã Amanhã, dez e meia Mas acompanha porque assim Vai ser todo sábado durante dois meses Dois meses e pouquinho Eu aviso quando sair o vídeo da Beca E em breve ela também lá no meu canal Um beijo Boa noite no SBT Gente, imagina Pyong na cozinha Eu tive que provar o que ele fez Será que eu passei bem, será que eu passei mal Tô viva Tá viva, mas não sei se tava gostoso Gente Uma coruja Olha Cuidado, cuidado Não se apoia, filho Você é pesado Você é pesado Mentira Fofinho Faz carinho assim No cabelinho Belecinho Carinho Quem pode me responder no Brasil Que gosto, que dente, a pior que nada É só o que eu gosto, nada É o recheio que tem gosto É o recheio que tem gosto É o recheio 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 Bom dia, meu amor Bom dia Olha isso, gente A mamãe faz A mamãe faz Gente, eu demorei pra vir aqui conhecer Mas eu vim, né, Nath? Aproveitei Ó, tirei aquela micro horrível Que tá na minha sobrancelha A gente acha que em uma sessão já, né? Porque tava muito clarinha Mas vocês sempre falavam, né? Vocês falavam assim Sã, minha sobrancelha Por que que tá assim? Ai, faz uns quatro anos que eu fiz essa micro E me incomodava muito Eu finalmente tomei vergonha na cara E eu vim tirar Aproveitei e fiz um procedimento novo Que tem aqui Que chama Pump Lips Pump Lips Olha minha boca Super hidratado mesmo Porque a gente tava até aquelas peles descascando Então ela triste Fez o agora, ó Sem andar na princesa Que eu estou aqui, né, gente? Olha isso Segundo dia indo pra academia Tô orgulhosa de mim, hein? Indo por livre e espontânea pressão Iu pra academia só pra ter essa vista na volta Olha esse céu Sem filtro, hein? Tô orgulhosa de mim, hein?